Outra vez Escudeiro, passa ali o Euler, ele prefere a jogada com o Reiner. Olha o passe do Reiner para a finalização do Elton, defesa do Saulo. Olha, olha, olha! Bora, bora! Mas não tem quase nenhum jogo que a gente ganha. Faz muito tempo que eu não sei o que é uma vitória. Não tem quase nenhum jogo que eu não sei o que é uma vitória que eu não sei o que é uma vitória. Não tem quase nenhum jogo que eu não sei o que é uma vitória. Não tem quase nenhum jogo que eu não sei o que é uma vitória. O cartão agora? Cadê o cartão, meu irmão? O que é uma vitória? Obrigado.